Fala galera do BitNerds, beleza? Tudo bem com vocês? Ajudem com mais um tutorial aqui no canal o BitNerds, beleza? Então vamos lá, no tutorial de hoje eu vou explicar como vocês vão resolver um problema que acontece quando vocês vão abrir uma planilha do Excel, do Microsoft Excel e você recebe uma mensagem dizendo que os arquivos estão corrompidos igual essa mensagem aqui Então o que fazer? O problema está no HD? Não. O problema está os arquivos realmente estão corrompidos? Provavelmente não. Há possibilidade, claro, se o seu HD está com defeito, já acaba corrompendo os arquivos não somente as planilhas do Excel, mas imagens, músicas, vídeos e aí por diante, ok? Então vou te explicar de forma rápida a solução para este problema, ok? Então, antes, dê seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo! Então, normalmente você vai abrir uma planilha, o correto é ela abrir aqui, o Microsoft Excel mas em alguns casos pode acontecer de ele aparecer essa mensagem Então, a solução é simples. O que você vai fazer? Você vai abrir o Excel você vai abrir aqui um novo documento depois você vai em arquivo opções central de confiabilidade configurações da central de confiabilidade agora você vai em modo de exibição protegido clicou se no seu caso tiver todas essas opções marcadas você simplesmente desmarca essas três opções clica em ok ok fecha e abre novamente o documento e é para o seu problema estar resolvido ok? simples, né? então, espero que vocês tenham curtido deixe seu like nesse vídeo deixe seus comentários se inscreva no canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!